Percurso metodológico, metodologia da pesquisa, materiais e métodos, será que tem diferença? Neste vídeo eu vou lhe dizer se tem diferença ou não entre o capítulo do TCC que você deve escrever o seu percurso metodológico ou a sua metodologia da pesquisa ou seus materiais e métodos. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste canal eu trato de metodologia científica, materiais e diferentes assuntos na área da educação e geografia. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e conhecer as playlists e os vários materiais que eu já tenho aqui disponibilizado para você. Bom, muito bem, eu recebi essa pergunta e foi uma pergunta bem interessante porque a pessoa estava desesperada e aí ela falou assim, professor eu preciso fazer o percurso metodológico, o percurso metodológico do meu TCC e eu não estou achando, já procurei em livro, já procurei artigo, já procurei aqui no YouTube, até no seu canal e eu não achei nada sobre percurso metodológico, só achei sobre metodologia científica. Eu falei, bom, que bom que você achou sobre metodologia científica, você está no canal certo. Acontece que algumas instituições elas colocam percurso metodológico, o que é um percurso metodológico? Percurso é um caminho que você vai trilhar, é um caminho que você vai demonstrar o que você fez dentro da metodologia, percurso metodológico. A metodologia da pesquisa é onde você vai falar como que você fez a sua pesquisa. Materiais e métodos é quando você vai mostrar quais foram os materiais e quais foram ou qual foi o método da sua pesquisa. Tá, você falou três coisas de três formas diferentes que têm o mesmo significado. É isso, não tem diferença. No seu capítulo de metodologia da pesquisa, percurso metodológico ou materiais e métodos, você vai escrever a mesma coisa. Você vai escrever como que você fez o seu trabalho. Esse capítulo da metodologia científica, ele é a receita de bolo. Você vai ver essa denominação na sua faculdade, como que eles chamam isso, e aí você vai fazer a sua receita de bolo. Como assim a sua receita de bolo? Ora, você colocou quais são os ingredientes do seu bolo. Preciso de farinha, preciso de sal, preciso de açúcar, preciso de tantos ovos, não se esqueça de colocar também quantos gramas, preciso de baunilha, preciso de maçã, você vai colocar os seus ingredientes, mas não é em forma de lista. Você vai explicar cada um desses ingredientes que você utilizou. Depois, você vai escrever o que eu faço com aqueles ingredientes. Então, primeiro mistura farinha com açúcar, depois um ovo, bata, clara. Você vai explicar como você manuseia esses materiais, até você chegar no seu bolo, mas você não vai apresentar resultados. Apresentar resultados é um outro capítulo. Este capítulo é um capítulo em que você vai explicar os passos que você utilizou para fazer a sua pesquisa. Então, para te ajudar na redação, você pode colocar em forma de tópicos, o passo a passo do que você fez, e aí depois você vai explicando, você vai escrevendo, para não perder a ideia, você vai explicando, você vai escrevendo todos os passos, desde a parte de pesquisa bibliográfica, até chegar nos resultados finais do seu trabalho. Então, você vai explicar se o seu trabalho é uma pesquisa exploratória, uma pesquisa analítica, uma pesquisa descritiva. Você vai explicar como foi o procedimento de coletas da pesquisa bibliográfica. Então, como que você pesquisou? Livros, artigos, dissertações, teses, nacionais, internacionais. em quais bases de dados que você pesquisou, quais foram as palavras-chave que você utilizou, quais foram os critérios de exclusão daqueles artigos que você não utilizou. Sei lá, você fez uma busca aí, 97 mil artigos, você analisou um por um, quais foram os critérios de exclusão, aliás, sobre critério de exclusão, eu postei semana passada, ou semana retrasada, falando exatamente sobre isso. Tem aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo, para que você possa saber. Bom, como que você analisou essas informações? Como que você fez a análise? Quais foram os critérios que você utilizou para selecionar as informações do seu trabalho? Essa compilação, você fez a compilação, a revisão crítica, é isso que você vai explicar. Vamos supor que você fez um questionário. Como que você mantou as perguntas? Com base em quê? Com quais interesses? Quantas perguntas? Abertas, fechadas, estruturadas, semi-estruturadas? Também tem vídeo aqui no canal falando sobre procedimento de entrevista. O que mais? Sei lá, vamos supor que você fez pesquisa de campo. O que você foi fazer no campo? Como que você escolheu aquele lugar? Quais foram os critérios que você utilizou para escolher aquele lugar? Como que você integrou e analisou esses dados? Você criou gráficos? Com qual software? Você excluiu os sujeitos da sua pesquisa? Por quê? Então assim, para cada metodologia de pesquisa, existe um procedimento. E é este procedimento que você vai explicar. Você explica com calma, você explica esse passo a passo de como você realizou o trabalho. Você não explica os resultados. Você explica o passo a passo. E para te ajudar no passo a passo, eu tenho um vídeo já até um pouco mais antigo, mas assim, não tem a necessidade de regravar este vídeo, porque ele está bem amarrado no passo a passo do que você deve escrever. E eu vou deixar aqui, ele está aparecendo agora aqui e eu também vou deixar na tela final este vídeo com passo a passo para você escrever corretamente o capítulo do seu TCC, que vai falar sobre a metodologia científica ou o percurso metodológico ou materiais e métodos. Tem outro nome? Se você conhece outro nome, deixa aí nos comentários para eu descobrir novos nomes para que se dá a este mesmo capítulo. Não tem diferença nenhuma na forma de escrever. Dentro do TCC Agora Vai, que é, junto com o professor Fábio Gomes, é a nossa orientação de TCC, dissertação e tese de doutorado, nós temos vários modelos, vários exemplos, formatos prontos para que você possa preencher, obviamente, com as suas informações, de forma com que você possa fazer isso muito tranquilo, de uma maneira muito tranquila, sem se desesperar e já dentro ali do que se espera do seu trabalho. Se você precisar de orientação, pode entrar em contato comigo, os links estão aqui na tela, também estão nas descrições do vídeo, vai ser um imenso prazer poder lhe ajudar. Você tem alguma dúvida em relação ao seu TCC? É graças à sua dúvida que eu estou aqui conversando com você. Deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até o próximo.